Dá licença, dá licença, tá ligado? Quer dar voz? Não, ele me mandou dar licença, eu acho que ele tava na ação lá. Opa! Vamo ver. Vai tomando teu cu, viado! No, que filho da puta! Nada! Nossa, eu me joguei longe! Ela ficou olhando pra trás. Ai, meu Deus, cabaço!